O dólar já passa dos 4 reais e isso preocupa e muitos comerciantes que vendem produtos importados. Estiveram de fazer algumas mudanças para diminuir os prejuízos. Olha a dona Leia, pesquisas e mais pesquisas. É isso que ela tem feito nos últimos meses. Com a alta do dólar, o bolso sentiu a diferença nos preços. A gente põe no carrinho, quando vai no caixa, tu vê a diferença, a quantidade que tem que você vai pagar. É aí que a gente vê que o custo de vida não está fácil. Nesse supermercado, 20% dos produtos são importados e de dois meses para cá, o preço teve um aumento de 30%. E o consumidor foi obrigado a largar o produto importado e ficar como nacional. O dólar subindo dos 4 aí, como é que eu vou comprar importado? Se eu recebo em real. Os produtos importados já chegam com reajuste na prateleira. Os comerciantes também sentiram na hora de repor o estoque. Se em janeiro permanecer, com certeza a nossa compra também vai diminuir os mesmos 30%. O quilo do pão, que antes custava R$ 9, hoje custa R$ 10. E esse valor só tem a aumentar caso o preço da farinha de trigo continue a subir. O jeito é amarrar o bolso e economizar. A embaixadora dos Estados Unidos no Brasil reuniu hoje com o governador do estado. O país tem interesse no turismo e na economia regionais. Essa é a segunda visita oficial da embaixadora dos Estados Unidos ao Amazonas. O interesse é firmar parcerias no valor de 11 milhões de dólares para investir em projetos de desenvolvimento sustentável como o ecoturismo. Temos um acordo que se vai firmar entre o SAID, o Instituto Chico Mendes e o nosso sistema forestal, US Forest Service, para os próximos cinco anos trabalhar com 11 milhões de dólares para um trabalho conjunto nas reservas, nas comunidades e eu vou visitar a reserva anavilhanas para conhecer um pouco do trabalho sostenível lá. Ela diz que a relação entre os países foi formalizada desde a reunião da presidente Dilma com o presidente Barack Obama em junho deste ano. Além dela, o embaixador da Turquia no Brasil também demonstrou interesse no Amazonas. Ele fez uma visita hoje à TV em Tempo e declarou que o estado possui atrativos no turismo e vantagens econômicas. Estamos interessados no setor turístico do Amazonas e também na zona industrial, que oferece grandes vantagens. O embaixador não descartou a formação de parcerias comerciais com o Brasil, já que a economia da República da Turquia tem se consolidado com um crescimento de 10% ao ano. Dois homens foram presos acusados de quatro homicídios. Bruno César Pereira Mota e David Denis Castro de Oliveira foram encontrados no Gustavo Nascimento, na zona norte da capital. Em dois dos assassinatos, os bandidos amordaçaram, espancaram e asfixiaram as vítimas até a morte. Segundo a polícia, todos os crimes cometidos pela dupla têm relação com o tráfico de drogas. Um cadeirante foi encontrado morto dentro da casa dele no Japiim, zona sul da capital. Segundo os peritos, a vítima foi assassinada a facadas. Foi nesta casa no Japiim. Renato Neves da Silva tinha 50 anos. A vítima era cadeirante. Segundo testemunhas, a vítima dava aula de inglês na própria casa onde morava de aluguel há pelo menos seis meses. Por isso, a movimentação era intensa. Mas há dois dias, o ar-condicionado do quarto de Renato estava ligado. Nesse tempo, ninguém tinha o visto. Foi quando a proprietária da residência decidiu entrar na casa e encontrou o corpo dele jogado no chão. Segundo a polícia, ele foi morto com pelo menos 11 facadas. Objetos como o tever e notebook foram levados da casa do professor. O caso é investigado pela delegacia de homicídios. O governo reduziu os investimentos na cultura e lançou um plano para o setor com destaque para o intercâmbio cultural. A ideia é ampliar a cultura e educação em Manaus e nos municípios com o programa de educação à distância. Outra novidade é a implantação do intercâmbio cultural. Serão 65 bolsas de viagens para artistas da capital e interior. Nós vamos publicar os editais semana que vem. Os editais estão prontos. Vão ser publicados semana que vem e acontecerão ao longo desse fim de ano e do ano de 2016. Durante a coletiva, também se falou sobre a redução de gastos. A justificativa é que o Estado não pode mais arcar com as despesas. Ano passado, o investimento foi de 168 milhões de reais. Para este ano, o orçamento ficou em 41 milhões. Com corte, os festivais como o de ópera passarão a ser realizado com o maior intervalo de tempo. Serão agora bienais, como é no mundo todo. Não há mais como fazer anualmente. Uma outra novidade é que o Estado não comporta, não suporta mais arcar sozinho com as despesas de todos esses eventos. Ele, portanto, vai abrir agora para que organizações possam vir financiar isso aí. O plano cultural começa a ser implantado a partir de hoje e vai até dezembro de 2016. Depois do intervalo, fábricas de ovo líquido pasteurizado mexem com o mercado no Amazonas. Você confere já já. E aí E aí E aí E aí Obrigado.